O príncipe Andrew, filho da rainha Elizabeth II e do príncipe Philip, falou sobre a morte do duque de Edimburgo na última sexta-feira. O membro da família real contou como a monarca está se sentindo após a perda do companheiro de décadas. Ela descreveu isso como tendo deixado um grande vazio em sua vida, mas nós, da família, os mais próximos, estamos nos unindo para ter certeza que estaremos lá para apoiá-la. Elizabeth e Philip foram casados por 73 anos e ele morreu dois meses antes de completar 100 anos de idade. Ele era um homem notável, eu o amava como pai, ele era tão calmo. Se você tivesse um problema, ele pensaria nisso. Essa é a grande coisa que eu sempre penso, ele sempre foi alguém a quem você poderia ir e ele ouviria. Neste domingo, missas foram celebradas em homenagem ao duque de Edimburgo. Na véspera, foram divulgados detalhes do funeral que será fechado para a família por causa da pandemia de coronavírus. A cerimônia será realizada no próximo sábado no castelo de Windsor, a oeste de Londres. O príncipe William confirmou a presença e vai reencontrar a família pela primeira vez desde a polêmica entrevista em que ele e a esposa Meghan Markle acusaram membros da monarquia de racismo. A cerimônia será realizada no castelo.